Cães que são muito peludos, eles tendem a chamar mais atenção do que cães grandes. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente não sabe pesar o momento correto da socialização e da educação. Primeiro, socializar o nosso cachorro é muito legal pra esse momento que a gente pode ter... que o seu cão pode ter contato com outra pessoa, com uma pessoa diferente, pra que ele não seja um cão arredio a outras pessoas, pra que ele não crie nenhum tipo de reatividade que a gente falou lá no começo, pra que ele seja um cão que aceite outras pessoas. Só que o excesso de fazer isso causa o problema que você tá passando. Rafa, esse cachorro não pode ver uma pessoa que ele pira na batatinha, ele quer ir lá e interagir. Porque imagina o seu filho querendo interagir com todo mundo na rua, você deixaria? Você não deixe, hein? Não, não deixaria, por quê? Você não conhece as pessoas que estão passeando, que estão na rua. Imagina eu passeando com o meu cachorro, passeando com a Scully, e ela querendo parar em todo mundo na Paulista. Cara, eu não consigo dar um passo pra frente. Então, o que eu recomendo aos alunos é sempre a mesma coisa que eu faço com os meus cães. Primeiro, com a Scully, ela tem esse momento de socialização. Qual é o momento dela de socialização? Solta. Durante um passeio, ela nunca interage com outra pessoa. Quando eu vejo uma pessoa que tá se abrindo pra ela, começa a se abrir, eu, tipo assim, olho pro outro lado, finge que não tô vendo, e acelero o passo. E o cachorro sabe identificar isso. Enquanto eu estou solta, eu faço interações, eu tenho interações sociais. Quando ele atrela a guia em mim, acabou. É passeio. A cultura do brasileiro, em relação a cães, é completamente errada. Gente, até vocês mudem o jeito de vocês em relação aos outros cães. Entenda que a sua forma de agir pode causar um problema pro dono, que não tem o conhecimento que vocês estão tendo aqui dentro. Então você fala, cara, eu vou prevenir o problema desse cara, porque eu já passei por isso.